Vou mostrar pra vocês agora como instalar a trave elétrica na caçamba da Ranger Tá um pouco de barulho, a gente tá na rua, mas eu acho que é interessante Porque eu procurei vídeo na internet e não vi nada mostrando E a ideia é ajudar os outros e se ajudando Se eu tivesse um vídeo desse eu não teria demorado tanto que eu vou demorar Não tanto, mas é... vamos lá, vou mostrar pra vocês agora O barulho não tem jeito porque eu não trouxe nem o microfone, eu tô gravando com o celular É um improviso mais, vai ajudar você, vamos lá Bom, vamos lá Aqui tem essa trava que é original do carro, tá? Aqui embaixo Peraí, deixa eu colocar a lanterna aqui O senhor pega uma outra lanterna, por favor Não, aqui dá pra avançar Peraí, deixa o cara passar de modo É um improviso, pessoal Mas tá aqui, ó A gente coloca A trava, ela fica lá atrás, tá? Olha lá A trava, ela vai ficar lá atrás O pistão da trava elétrica vem pra cá Saem dois fios, tá? Vão sair dois fios Esses dois fios, ele já vem com chicote assim, desse formato E ele vem com plug Esse plug vai ficar aqui dentro, tá? Depois nesse furinho aqui, ó Da caçamba vai sair um fio, tá? Lembra que o plug vai ficar dentro da caçamba Pra quando eu quiser tirar a porta da caçamba Eu vou desconectar Ele vai sair aqui E ele vai entrar por aqui Eu vou procurar um lugar, tá? O fio, depois que ele entrar na caçamba Na parte de baixo Eu vou correr ele pela longarina Aqui de baixo Essa parte eu não vou mostrar pra vocês Tá bem dificultoso aqui embaixo E ele vai entrar Não aquelas tampinhas de borracha Que a gente tem debaixo da caminhonete Eu fiz um furo nela Aquela tampinha aqui é pra escoar água Se caso tiver água dentro do carro E eu furei ela E ela vai entrar, vai sair debaixo do tapete Tá? O fio que vocês vão ligar, pessoal Quando abrir essa lateral aqui, tá? No carro, ó Vocês tiram essa borracha em lateral É só puxar essa capa aqui, ó Que ela tem as presilhas Ela vem, tá? Então vai ter essa tomada grande aqui, tá? Então pode pegar Esses dois primeiros fios Esse aqui, deixa eu focar Que é o verde e preto E esse outro aqui, ó Ele é um verde e marrom Tá? São os primeiros dois Tá? Você vai colocar o azul Nesse aqui E o fio branco aqui Simples assim Você vai... Desculpa o barulho Eu não tenho aquilo que eu falei pra vocês Sem microfone Eu improviso Vamos lá Então simples assim Ligou esses dois fios que eu falei pra vocês Quando vocês estacionarem O controle remoto do carro Quando ele travar as portas Vai travar também a caçamba, tá? Se você gostou desse vídeo Te ajudou Se inscreve no canal E dá aquele like Valeu! Tchau!